Eu saí da minha casa, cheguei aqui às 16h30 para assistir o show de João Bosco, que começaria às 19h, com o ingresso a ser entregue às 18h, numa quantidade de 200 ingressos. Quando eu cheguei tinha apenas 75 pessoas na fila contado por mim e na hora que eu pegar meu ingresso, o ingresso tinha acabado. É um espaço pequeno para 200 pessoas e hoje, nesse exato momento, nós temos uma média de 400 a 500 pessoas fora que não entraram para ver o show, um espaço que não concorda por culpa exclusiva dos Correios. Talvez os próprios dirigentes dos Correios não saibam quem é João Bosco, que é uma pena que seria importante que eles soubessem disso. E isso é a minha insatisfação. Infelizmente, não posso fazer nada pelo povo que está lá fora. De certa forma, eu entrei nem sei como, mas eu estou aqui e vou aí, vou assistir o show. Curti mais uma vez. Obrigado. Obrigado a vocês. A senhora, se da vida é, contando com as pessoas que não pegaram seus ingressos e não vieram na hora. Entendeu? Acabaram os ingressos. Não tem mais nenhum. Aí agora não vai deixar na minha filha. Meu amor, eu contei, não tinha 100 pessoas na minha filha. A senhora contou, as pessoas que vieram aqui dentro do Ficamaça, vocês não ficaram na frente. Na frente de vocês. Isso é organização deles. Bom, isso é organizado. Isso é organizado. Cheguei quase 20, tinha 100 pessoas na minha filha. E só ingressos guardados para os amigos, para os parentes. Gente que não estava na frente. Alguns ingressos foram metidos aí. Certamente. Não é a dúvida. Vocês chegaram a receber a informação que me foi passada agora há pouco de que os ingressos seriam distribuídos uma hora antes do show? Sim, também. E ainda assim ficaram sem ingresso, mesmo chegando sem. Cheguei 4 e meia aqui. Não tinha 100 pessoas na minha frente. Não tinha. Não tinha.